O governo de Alagoas começou a distribuir nesta segunda-feira, dia 19 de julho, 250 mil cestas básicas destinadas a famílias que vivem em situação de extrema pobreza e estão inseridas no Cadastro Único para Programas Sociais, o CADÚNICO. A ação faz parte do pacote de auxílio do Vacina Alagoas, programa lançado pelo governo do Estado em abril deste ano para ajudar os municípios a acelerarem a vacinação contra a Covid-19 e oferecer suporte às famílias mais necessitadas por conta da pandemia. Ao todo, o governo do Estado investiu em recursos próprios cerca de R$ 17 milhões na aquisição das 250 mil cestas básicas, mas neste primeiro momento serão distribuídas 50 mil unidades. A distribuição está sendo feita pelo governo do Estado através da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, a SEADES, em parceria com a Associação dos Municípios Alagoanos, a AMA.